E então você está em busca de um novo pet e pensou no Akita Inu como uma opção, raça conhecida e amada pelo mundo todo, inclusive pelos brasileiros. Rostinho fofo e corpo imponente, o Akita chama a atenção das pessoas por onde passa. Quer saber tudo a respeito dessa raça maravilhosa? Então fique aqui e assista esse vídeo até o final. Se você é novo por aqui, meu nome é Paula Silveira, eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu criei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Se você não é inscrito, não deixe de se inscrever para receber vídeos novos de segunda a sexta-feira às 18 horas. Apesar dessa cara fofinha e aparência de um filhote para sempre, o Akita é de uma forma geral um cachorro muito sério. Possui uma postura bem imponente e é bastante conhecido pela sua lealdade com o seu tutor, como vimos em filmes, como por exemplo, para sempre ao seu lado. Devido a isso, é muito requisitado entre as pessoas que desejam ter um novo pet de estimação. Vale lembrar que mesmo com essa aparência fofa, o Akita é um cachorro de grande porte e que demanda certos cuidados, como por exemplo, gasto de energia. É tendencioso adorar atividades físicas de resistência, mas não é o maior fã de brincadeiras. É um cão equilibrado de uma forma geral, tanto falando a respeito do comportamento, quanto falando a respeito de energia física. Desde o século XVII, os Akitas, que por mais de 300 anos passaram por diversos cruzamentos para chegarem nessa raça que a gente conhece hoje, Acredita-se que esse cão seja o resultado de várias cruzas de cães orientais com o objetivo de chegar em uma raça cada vez maior. O nome Akita veio de onde a raça foi criada, uma província japonesa com o mesmo nome. Inu significa cachorro em japonês. Durante a Segunda Guerra Mundial foi proibido a criação de cachorro no Japão, devido a baixa quantidade de alimento. Porém, a raça só não foi extinta graças a alguns tutores que os escondiam em casa e também alguns soldados americanos que os levaram para os Estados Unidos. Os Akita Inu são cães de grande porte que chegam a uma altura média de 80 centímetros e peso de 43 quilos. Um Akita tem as patas mais longas quando comparadas ao tronco. Seu corpo é largo e atlético. Uma das características mais chamativas da raça é o seu rabo, que é encurvado por cima das costas e bem peludo. Além disso, sua cabeça é larga e grande e é bem chamativa também, já que ela possui um focinho moderadamente quadrado e médio, olhos pequenos e puxados. Suas orelhas são sempre aretas e pequenas. A pelagem de um Akita é bem macia, porém densa. Ela possui bastante subpelo, o que faz com que esse cachorro fique sempre com o aspecto de ser fofinho. Os cães dessa raça têm como característica principal sua lealdade e seriedade. São cães que raramente se interessam por brincadeiras como bola, frisbe, buscar ou farejar. Eles preferem gastar sua energia com exercícios físicos de longa duração, como caminhadas e corridas. É um cão que adora ser independente e por isso não fica o tempo todo atrás de tensão dentro de casa. Seu temperamento geralmente é tranquilo e equilibrado, mas sem dúvidas podemos separar dois tipos de Akitas. Aqueles que são muito dóceis e adoram carinho e aqueles que acham carinho algo desnecessário até saem de perto quando há contato físico demais. Ter um Akita dentro de casa geralmente não traz grandes problemas de comportamento, já que são cães mais calmos. Porém, cuidado ao deixá-los com outros animais sem supervisão. Se eles não forem habituados desde filhotes com outros animais, podem oferecer risco porque são altamente territorialistas. Com relação às crianças, os Akitas definitivamente não são os maiores fãs dos pequenos. Isso porque não são cães muito pacientes e não são fãs de brincadeiras. Pode ser que demonstre isso mordendo caso a criança insista em algo que o cachorro não goste. O ideal para um cão dessa raça é sempre ficar próximo ao dono, ter atividades físicas diariamente e viver em um lugar mais tranquilo. Assim que possível, iniciar a sua civilização e o processo de adestramento é essencial. Os cães dessa raça são comuns no veterinário. Doenças ósseas, articulares, oftalmicas e dermatológicas são comuns na raça. Portanto, se deseja ter um cão desses em casa, não deixe de fazer consultas periódicas com seu vete de confiança. Cuidar da pelagem de um Akita não é tarefa fácil, já que sua pelagem possui grande quantidade de subpelo e deve ser escovada diariamente. Banhos a cada 20 dias são o suficiente para manter a higiene de um Akita em dia. Limpezas de ouvido deverão ser semanais e as unhas deverão ser aparadas quando for necessário. Um filhotinho de Akita é muito fofo e sagaz. Já é independente desde pequeno e tem muita necessidade de socialização assim que for liberado pelo vete. Apresentá-lo às diversas coisas do mundo com certeza vai fazer com que ele fique ainda mais tranquilo e equilibrado ao longo da sua vida. Pessoal, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho